Música A UFSM teve três projetos premiados no concurso Perfil Empreendedor 2016 na categoria Ensino Superior. O concurso é realizado pela RBS TV Santa Maria e a premiação foi entregue durante a FEISMA. Os projetos vencedores foram SISCLEAN, Sistema Inteligente de Coleta de Resíduos, a Startup Cleo e a Vermicomposteira Adubae. Basicamente o projeto consiste em um conjunto de sensores que vai instalado na tampa desses contêineres que são encontrados na rua de Santa Maria e no campus da universidade. Esses sensores medem o nível residual contido em cada contêiner e enviam esses dados para uma central. Lá nessa central, juntamente com a geolocalização de cada contêiner, os dados são disponibilizados numa interface como um mapa e lá é possível selecionar quais contêineres vão ser incluídos em uma rota de coleta. Os benefícios sociais seriam evitar que os contêineres transbordem e as pessoas se vejam obrigadas a depositar o lixo do lado externo. Benefícios ambientais, como a redução da circulação de caminhões na cidade, até porque os caminhões, segundo pesquisas, são os maiores emissores de óxido de carbono por quilômetro rodado. E os benefícios econômicos seriam como você vai otimizar a rota de coleta, você vai acabar poupando um monte de combustível em manutenção de caminhão, em manutenção dos próprios contêineres. A gente já fez uma estimativa de instalação desse produto, digamos, em Santa Maria, que foi o caso que a gente montou. Seriam aproximadamente R$ 250 mil para fazer toda a instalação do produto e mais dois anos de manutenção do serviço do nosso sistema. Parece ser um valor alto, mas se você for ver que a empresa que ganhou a licitação agora ganhou R$ 9,2 milhões por dois anos de contrato, talvez R$ 250 mil não seja um custo tão alto para a implantação. E a gente propõe que o sistema se pague. Então, todos os benefícios econômicos que ele propõe, ele vai acabar pagando todo esse investimento que foi realizado. É importante que mostre a todos os alunos do curso que eles estão tendo uma formação e uma capacitação que motiva e que permite a eles criar novas coisas, que é esse o foco da engenharia. A parte mais importante que eu vejo para o curso é que inspira os alunos do curso, que eles também podem ter essa condição de fazer a diferença na sociedade. A Cleo é uma startup que surgiu durante o Startup Weekend Santa Maria, na qual ela foi campeã. E ela é uma startup que vem para quebrar alguns paradigmas da sociedade em questão de gênero. Como que ela faz isso? A Cleo vai ser o primeiro app de relacionamento focado 100% nas mulheres e no empoderamento feminino. Como que a Cleo quer contribuir para o empoderamento feminino? Através da atitude. Porque a Cleo acredita que a atitude é um poder e uma escolha da mulher. A mulher tem esse poder e ela pode escolher usá-lo ou não usá-lo. E no nosso aplicativo, as abordagens e o controle das abordagens, eles são totalmente focados nas mulheres. As mulheres têm identidade preservada, ou seja, ela só vai se revelar para quem ela escolhe se revelar. Quando as mulheres abrem o aplicativo, aparecem várias opções. Você pode escolher homens, mulheres ou ambos. E as mulheres conseguem visualizar as opções que elas querem. No caso dos homens, quando eles abrem o aplicativo, eles conseguem ver algumas imagens e algumas informações, mas embaçadas e eles não conseguem ver realmente quem está ali. Que é a questão de preservar a identidade da mulher. Na Cleo, a gente acredita que a mulher escolhe quando e com quem se revelar. A ideia surgiu a partir de percepções minhas, de amigas, de mulheres que eu convivo, de que a sociedade, apesar de ter evoluído muito, ela ainda é muito machista. E muitas vezes a questão da mulher ter atitude, ela não é bem vista. Ela não é uma coisa comum, não é uma coisa culturalmente aceitável. E não dá para entender o porquê que a mulher tem que agir de forma diferente do homem se ela não quiser. Por que que eu, que sou mulher, não posso chegar num cara, ou não posso pedir um cara em namoro, ou tenho que sempre ficar na situação passiva de um relacionamento, sendo que eu tenho os mesmos direitos de qualquer outra pessoa? Na verdade, no Startup Weekend, o projeto foi o que mais chamou a atenção da gente. A gente, como aluno da tecnologia, a gente se sentiu atraído por essa ousadia da ideia. Eu acho que o papel da universidade, o papel dos professores, é apoiar qualquer iniciativa que venha da parte dos alunos. Então, nesse sentido, eu estou e estarei sempre pronta para contribuir, como docente, como servidora pública federal, que a ideia é que eles cresçam. A verme Composteira do Bahia surgiu quando a gente estava numa reunião e a gente percebeu que a nossa empresa estava muito conectada à questão ambiental. E hoje, um grande problema da nossa sociedade ao todo é a questão dos resíduos orgânicos. Todo mundo se preocupa com resíduos recicláveis, mas o orgânico acaba sendo deixado de lado. Então, a gente teve um contato com o miocário da UFSM e a gente decidiu trazer para dentro das residências uma verme composteira que ajuda, além de reduzir o resíduo orgânico, ajuda a poder ter um espaço dentro da sua casa com uma hortinha mesmo. Ela funciona com quatro gavetas, sendo que você vai colocar o seu resíduo orgânico, aquele resto de casca de banana, resto de casca de batata, na segunda e na terceira gaveta. Imagina quatro gavetas, na segunda e na terceira você coloca o seu resíduo e eles existem minhocas que fazem a verme compostagem. Essa verme compostagem não gera cheiro e libera um lixo enviado, que é um líquido extremamente nutritivo que vai para a quarta gaveta, a bem de baixo. E por um sistema de pavio, ele irriga a primeira gaveta, que é onde vai ficar o espaço com a tua horta. Então, tu tem um espaço dentro da tua casa para estar colocando os teus temperinhos, se tu quiser fazer uma alimentação mais orgânica, mais saudável, e além de ser ornamental, porque a intenção da verme composteira é ser um item bonito dentro da tua casa, um móvel que tu te orgulhe de ter e ser sustentável dentro de casa. Esse projeto é bem importante no sentido de mostrar que os alunos têm um grande potencial e realmente um perfil empreendedor, que eles não precisam estar formados para começarem a desvendar todas as oportunidades de futura atuação deles. Legenda por Sônia Ruberti